Olá pessoal, sou o professor David Novaes, faço parte dos cursos de qualificação profissional e inclusão produtiva da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Estamos aqui para mais uma videoaula. Na nossa receita de hoje, teremos torta holandesa com a professora Maroli Pereira. Para a torta holandesa, a gente vai precisar, para a base, 200 gramas de bolacha tipo maisena, 100 gramas de margarina, para o creme, vamos precisar de... Certo. Maru, o primeiro passo para fazer essa torta holandesa, que hoje é uma receita que tem... Tem tido bastante aceitação, tem vendido bem. Qual que é o primeiro passo aí para quem vai estar fazendo essa receita em casa? O primeiro passo é a base. Aqui a gente vamos colocar para triturar. Aí você está usando um processador, mas se quiser pode usar... Mas pode bater no liquidificador. Vamos triturar a bolacha. Vamos triturar o descoito. Após triturar, o jeito mais prático de fazer, é colocar a margarina. E aí nessa hora aí, Maru, vai virar uma farofa, né? Sim. Vira uma farofinha. Uma farofa úmida. E aí acrescenta a margarina. Sim. Se eu quiser colocar num bol e fazer na mão também, dá para fazer também? Sim, é bem prático. Liga novamente. Aqui está pronta a nossa base. Como que eu vou saber o ponto dela? Quando se pegar aqui na mão e ela se juntar. Entendeu? Então, como se fosse fazer meio que um biscoitinho ali amanteigado. Isso, amanteigado. Certo. Agora vamos forrar a forma, o fundo da forma com ela. Precisa untar a massa? Não, porque a massa já é bem amanteigada. Já é amanteigada. Agora a gente tem aqui uma forma de aro 20, fundo removível. Vamos fazer o fundo, a base da nossa torta. Essa torta também, pessoal, para quem for fazer em casa, vocês podem fazer ela em porções menores. Aquelas porções individuais. Então, para você vender ela em uma porção individual, fica bem bacana de se fazer também, né, Maru? Porque você vai vender como sobremesa, aquelas sobremesas unitárias, também fica legal. Nossa base já está pronta. Acerta bem com a colher. E agora é só levar de 5 minutinhos ao forno. A quantos graus? 180 graus. Ou até dourar a lateral delas. Bom, Maru, enquanto a torta está no forno, você vai adiantar o recheio, é isso? Isso, vamos bater o creme de leite, bem gelado. Creme de leite fresco, hein, pessoal? Fresco, creme de leite fresco. Passa para cá, ó. Com uma xícara e meia de açúcar de confeiteiro. Vamos bater. Então, o nosso chantilly já está batido em picos moles, ó. Esse é o ponto. Agora vamos preparar aqui. Vamos misturar o doce de leite. 400 gramas. Com uma lata de creme de leite. Misturar bem. Nesse processo, Maru, você prefere misturar aí com pão duro ou pode-se utilizar também um fuê também? Pode-se utilizar o fuê também. É que o fuê que eu tenho ali é muito grande no momento. Então. Já misturamos bem o nosso creme. O doce de leite com o creme de leite. Agora a gente vai misturar a gelatina. Conforme as instruções da embalagem, hidrata com 3 colheres de água e coloca 10 segundos no micro-ondas. O jeito mais fácil para a gente misturar ela é assim, ó. Acrescente um pouquinho de creme aqui. Mistura ela. Vamos misturando. Volta aqui. Isso aí serve para que, Maru? Essa... a gelatina. Para dar firmeza no creme. Misturamos bem com a gelatina. Agora vamos acrescentar ao creme de leite. A gente está falando bastante aqui, Maru, da torta holandesa. E é importante frisar que essa torta holandesa, o segredo dela vai ser o doce de leite. Vai ser o que vai dar todo o charme aí dessa nossa torta. Vai quebrar um pouco esse doce aí. Doce de leite com creme de leite. Quebra o doce e fica aquele sabor bem especial, né, Maru? É bem suave. E as nozes também ajudam bastante. Acrescenta as nozes também. Não fica aquele gosto de manteiga, né? Não, no caso, esse daqui não. Bom, o nosso creme está pronto. Agora é só despejar sobre a base. Você pega aqui, por favor? Uma dica aqui, ó. O camarão passou aqui, tá com um pouco de pressa, quer fazer um pouco mais rápido essa receita. Não quer esperar esfriar? Dez minutinhos aqui, ó, na geladeira. Isso vai fazer com que a sua torta esfrie um pouco mais rápido, pra gente acelerar um pouco esse processo. Aqui está a nossa base. Já está assada, deixamos esfriar. Pra facilitar na hora de retirar, passei um pouquinho de óleo em volta da forma. Agora vamos despejar o nosso creme. A metade. Vamos colocar no meio aqui umas bolachas quebradas. E o restante do creme. Acertar. Está pronto. Agora vamos levar pra geladeira, pra gelar, mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Até ela ficar firme. Depois a gente volta com o acabamento. Então, uma hora e meia, depois da geladeira, nossa torta já está firme. Vamos agora pra finalização. O ganache. Esse ganache você derreteu no micro-ondas. 100 gramas de chocolate no micro-ondas. De 30 em 30 segundos. Coloca 30 segundos, dá aquela mexida, né? Isso. E 200 gramas de creme de leite. Uma caixinha, né, Maru? Sim. Mistura tudo. Mistura tudo. Feito. E 200 gramas de geladeira. Ok, agora vamos desenformar e fazer a finalização Marô, antes de você finalizar, deixa eu te fazer algumas perguntas Esse chocolate, dá para usar só meio amargo ou dá para usar ele ao leite? Então, pode usar tanto meio amargo como ao leite, vai da preferência da pessoa Pode também misturar também Sim Fica a dica aí para vocês que vai fazer a receita em casa também Usar o chocolate da preferência de vocês Vamos desenformar Coloquei um copo aqui embaixo, fica mais prático Aquela untada que você deu com óleo É para ficar mais fácil agora, na hora de desenformar Fez com que facilitasse agora, né? Agora vamos colocar as bolachinhas em volta As bolachas também vai da preferência de quem estiver fazendo, né? Pode usar aquelas calypso Calypso Essa aqui você está usando a tortinha, né? É, que é mais econômica É mais econômica A vantagem de colocar a bolacha assim, depois dela já firme É que não corre o risco do creme escorrer Da bolacha E ela dá todo um charme também na decoração da torta, né amor? Sim Agora é só jogar a nossa ganache por cima E aqui está pronta a nossa torta alandesa Marô, aqui se quisesse também daria para colocar uma cereja Uma cereja, pegar um tipo chocolate branco Daí se dá uma derretidinha, faz um rabisco Também fica bonita Então fica a critério de quem for fazer a receita em casa Fazer outras decorações também Sim, você pode espalhar nozes por aqui por cima, também fica bonito A decoração vai a gosto A gosto do cliente, né? Sim Mas aqui é o nosso básico Gente, espero que vocês tenham gostado Para quem fizer a receita, nos marque Aprendendo para Gerar Renda A gente vai dar uma olhada Compartilha com os amigos A ideia dessas receitas é para criar possibilidades Para que mais pessoas possam gerar renda Principalmente nesse período tão difícil que a gente está vivendo Muito obrigado Até a próxima videoaula